Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala? O seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Pokémon Sun. Jogou exclusivo para ele ter 3DS em nosso último vídeo, então conseguimos vencer mais um desafio. E agora a gente vai ter que ir para os jardins da Babilônia lá encontrar o professor de novo, né? Nós vamos usar aqui nosso Charizard então. E nós vamos voar até a cidade de Mali. Vamos lá, Charizard! Vai, monstro! Pena que eu não posso andar com o Fly em cima do mapa inteiro, que nem aconteceu no Alpha Sapphire, né? Triste isso, cara. Com licença, vamos pela cidade de Mali e vamos entrar nos jardins da Babilônia. Voltam aos jardins! Ih, caraca, Team School! Deixa eu ver que Pokémon está na minha frente aqui. Corujinha? Não, não. Vamos treinar só a corujinha. Vamos botar a Betty. Betty! A Betty, mané! Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Você vai ver no Repórter Record hoje. Yo, yo, yo! Espera aí! Yo, Sr. Cucu! Yo! Yo! Você disse que você quer fazer uma liga Pokémon. Você tem pedra na cabeça. Yo! Quatro turnos. Vamos lá, vocês dois. Eu estive pesquisando movimentos Pokémons. Então eu estou sempre pronto. Oh, yeah! Eu vou derrotar vocês dois num Battle Royale. E vocês vão cair apenas com um Swift ou um Incinerate. Ou dois. Você precisa ser... Você precisa derrotar o homem para ser o homem, garotos. Oh, é sério? Yo! Ah, ok. Se você pediu... Yo! Pegue eles, professor. Os babacas vão aprender a se alocar. Hum, batorreal, não é? Ótima ideia, Cucu. Você pode derrotar três Pokémons ao mesmo tempo? Hum... Olha ali, mais um maluco. Nossa, o cara é muito estiloso. Só com as Pratarikos ouro. É Guzman. O chefe nos mostrou. Nos agraciou com a sua presença. Yo! Caraca, esse som é irritante, né? Zzz, zzz. O odiado chefe que derrota você e derrota você e nunca deixa você levantar. Sim. O grande... Malvado Guzman está aqui. Guzmão. Lixo, lixo. Ha! Saudações, venerável público. Nós temos uma coisa muito excitante para hoje à noite. No canto oposto, os Pokémons do Professor Kukui. E neste canto, o chefe da Team School e o cara mais durão de todos, Guzman. Ah, então ele é o chefe, não era a mina. Ha! Aqui estamos nós, Kukui. Rejeitados que nunca puderam se tornar capitães. Nós temos as tradições antigas em Aloula. Os Kahunas, os capitães. Mas já está na hora de cortarmos todo esse lixo inútil e fazer algo novo para nós mesmos. Confie em mim, eu entendo. Não entendo errado, Kukui. Nós não precisamos de uma liga Pokémon. Depois de tudo isso, todo mundo já sabe quem é o treinador mais forte nessas ilhas. Convencido! Ha! Fale por você mesmo, Guzman. Não é como se eu não pudesse me tornar um capitão. Eu escolhi não me tornar. Eu tinha outros sonhos, sabe? Hum. Eu queria descobrir quais movimentos seriam fortes e suficientes para derrotar o velho Hala. E eu finalmente encontrei o que estava procurando. Os movimentos mais fortes que você pode ver são aqueles que um treinador e um Pokémon escolhem juntos. No calor do momento. Quando realmente conta. Então foi quando eu soube que eu devia fazer uma liga Pokémon. Para dar a todos uma chance de se puxarem até os seus limites. Com seus times e descobrirem o movimento perfeito. A procura da batida perfeita. Vamos ver, Guzman. E mostre seus movimentos e prove que você não é só falação. Se você realmente puder, é isso. Isso é. Certo, Guz. Você não concorda? Sim. Concordo. Bora. Ah, então você é uma das crianças do desafio da ilha, né? Você não parece o neto de Hala. Este é Guz. Ele se mudou para Lola recentemente. Descoberta. Novas experiências. Aventuras. Ele está amando cada minuto disso. Guz e seu Saladson podem dar golpes muito poderosos. Então se você acha que você é o treinador mais forte nas ilhas, por que você não batalha com ele? Ih, o professor tirou o pé do chão, né? Tirou fora. Covarde. Esse fanático por movimentos está me deixando irritado. Quer lutar, mano? Olha ali o bracelete, que lindo. Ah, você tem um Z-Ring, criança? Por que você se incomoda em tentar o desafio das ilhas? Qual o sentido disso? Eu quero me tornar forte. Isso vai me tornar forte. Não, não vai, sua criança idiota. Observe, Cucui. Algum dia eu vou destruir você, mas primeiro eu vou destruir tudo que você ama. Quer ver como é a destruição? Aqui está na forma humana. É o garoto Guzma. Humano Guzma, tá ligado? Yo! Cara, peraí. É, é o som. Tipo, eu estava achando que era problema na minha placa, mas essa interferência é da TV sonora dele mesmo. Que horror. Vai, Golissopod. Golissopod, Pokémon, inseto e água. É, né? Vai, Betty. Betty. Vamos acabar com ele. Primeiro, Toxic. Toxic. Acertou. Golissopod, foi envenenado. Caraca, dança das espadas. Isso é perigoso. Uh! Aham, tomou poison. Lixo. Beleza, agora Venom Shock. Venom Shock. Checo. Nossa, matou na hora. Caraca. Derrotou 859 de GXP. Magneto level 40. Próximo. Ariados. Ha! Acabou pra ti, cara. Tu é muito fraco. Não, sério. Eu achei ele bem fraco, velho. Betty. Z-Power. Inferno Overdrive. Agora, Betty. Sucker Punch. Defeira-se, Betty. Agora, Shao Tomun. Cruz. Vai. É hora do Mega Poder. Z-Power, Betty. Use o seu poder das chamas. Inferno Overdrive. Meteoro de Fofilis. Oh, bola de fogo. Sou eu, bola de fogo. Inmoreo. Super efetivo. Ariados derrotado. Batgirl 602 de GXP. Muito bem. Você derrotou o chefe da Team School, Guzma. Entendo. Ótimo trabalho, eu acho. 3.600 por vencer. Eu upei demais, né, cara? Mas ele era fraco mesmo assim. E aí? Existiu, moleque? Ah, Guzma, o que tem de errado com você? Agora é hora para o seu time enlouquecer e destruir tudo. É Gios, não é? Eu vou lembrar de você. Como alguém que vou derrotar com muita felicidade no futuro. Então tá. Fracassado. Não mexe com o chefe. Yo, você não quer que ele fique sério. Yo. Covardes. A Team School vai ter que lamber suas feridas agora. Ser derrotado por uma criança, fazendo... Estando nos desafios. É, Guzma, você é o treinador mais honrado. Então tá, né? Ah, nossa, Guzma. Foram movimentos incríveis. Eu pude sentir a minha alma tremendo. Ah, sim. Eu quase esqueci de te dar algo super importante. Aqui vai. Esse é um Z Crystal para o seu Deciduane. A evolução do Rowlet. Que você escolheu. Você obteve Decidium Z. Caraca, é um ataque especial só pra ele. Ha. E sobre a máscara que você tem aí, Guzma. Molene te deu, não é? Eu vou levá-la, se não se importa. Eu vou ter certeza... Eu vou garantir que ela seja devolvida a uma... O Royal Mascarado. Sã e salvo. Em segurança, né, cara? Ele quis dizer. Você deu a máscara para o professor. Então o que aconteceu com a Lily? Você perdeu ela em algum lugar, Guzma? Eu estou aqui. Tava na biblioteca, né? E também está a Cirola. Ah, e Hal provavelmente está na loja de malassadas, não é? Não. Você e o professor lutaram com aqueles terríveis capangas da Team School, Guz? Pensar nisso me deixa preocupada. Eles parecem um grupo assustador. Eles são uns babacas, na verdade. Ah, você acha? Eu não sei. Trocar movimentos em batalha é a maneira mais fácil de conhecer alguém, de acordo com meus conhecimentos. Vem. Eu vou para o monte lá na Quila. Eu vou ter certeza que a Liga Pokémon esteja terminada e todo mundo tem a chance de encontrar o movimento perfeito. Continue treinando duro no seu desafio da ilha, Guzma. E um dia você vai chegar lá. Ok. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Guzma, tenha certeza de não se esforçar muito. Aham. Guzma, você passou pelo desafio do Sófocles, não é? Isso é incrível. Agora você pode ir para o próximo desafio, na Rota 11. Através do Tapu Village, sabe? Se vocês perderam o caminho, peça para o policial. Eles estão aí para servir, certo? Sim. Agora, Lily, vamos comigo para comprar algumas coisas. Então, tá, né? Então, eu tenho que ir para a Rota 11, é isso? Vamos agora, então, explorar. Vamos primeiramente. Digue, digue. Mentira. Primeiramente, nós vamos recuperar os Pokémons. Eu tenho que comprar umas Ultra Bolas, cara. Eu estou ficando sem. Eu estou ficando sem, 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 sem. Tururu. Ok, doki. Obrigado por esperar, esperando te ver de novo. Ok, e aí, brother? Hum, você tem um Sparkling Z Crystal. Parabéns, pode comprar mais itens. Ultra Bolas. Oito. Super Poção, não. Hyper Poção eu tenho bastante também. Revive também? Nossa, não preciso de mais nada. Eu vou comprar uns Full Heal só. E só para garantir, alguns Max Repel. Aí. Beleza. Já fui as compras, agora eu estou suave. Vamos para a Rota 11. Que é só pegar ali para baixo e à direita, né? Deixa eu ver por onde é que desce. Tá, tem que ser pelo outro lado, né? Tá, então vamos pegar Stout Land. Uhul! Vai, cavalinho! Digo, cachorrinho! Ô, loco! Rota 11. Quer lutar? Não? Um garoto jovem com amuleto da ilha. Esses pokémons estão saudáveis. Obrigado. Ah, eu já lutei contra vocês, né? Eu já vim aqui. Não, mas espera aí. Eu não lutei contra aqueles ali. Vamos botar dois pokémons que faz tempo que não aparecem, né? Beleza. Lady e Magneto. Vamos batalhar. Uhul! Que legal, hein, cara? Ah, estou confiante no treinamento que eu fiz com meus pokémons. Saca só. Testar os resultados do treinamento é de suprema importância. Estudis? Errou! Vou ser desafiado por irmãos atléticos, Alyssa e Shaw. Vamos lá. Vai, Herdier! Platinder, eu escolho você! Herdier! Platinder! Lady, Magneto, vão! Uhul! Intimidar, né? Sempre! Beleza. Lady... Use Rex? Não. Use o raio psíquico no Herdier. Magneto. Use faísca no Platinder. Quicklaw! Boa! Mão amiga! Helping hand! Palminhas! Tome! Platinder foi derrotado. Dano crítico! É! 456! 456! Muito bem! Lady, raio psíquico! Sai bem! É mesmo? Lady, mais um raio psíquico agora! E você, use aí o seu ataque normal ali. Aham! Use a faísca! Spark! Herdier derrotado! 443 de XP! Lady, level 41! É! Lady, quer aprender bola das sombras! Claro! Sobe uma coisa, Shadow Ball tira 80! E Rex tira 65! Ok! É! Shadow Ball! Muito bom! É! Você derrotou o Irmãos Atléticos, Alissa e Sho! É frustrante perder! O quê? Eu não usei Pokémon Refresh suficiente? Será que eu não usei demais? Será? Não sei! Nunca saberemos, cara! Vamos ver que Pokémon... Opa! TM74! Giro Ball! Ah, é um ataque que eu acho que funciona quanto mais pesado é o Pokémon, né? Acho que é um ataque metálico! É uma coisa assim! Ahn... Quer batalhar, amigo? Você viu aquelas folhas ali? Eu vi que na região de Kalos tem Pokémons com aquelas folhas na boca... Tem! Vamos voltar, amiguinho? É! Você não vai me ganhar! Eu e o Stuffle não estamos brincando! Se tu diz... Eu também não tô brincando, cara! Achou que eu tava brincando? Hã? Você tá afiado por o Pre-Scholar Hayden! É Jayden, né? É Jayden Yugi, exatamente! Vai, Stuffle! Stuffle! Beleza! Lady, eu escolho você! Lady! Nossa, ele se ferrou, ele é normal e lutador, tá ligado? Lady! Hi, Psykiko! Agora! Saí, B! Stuffle! Oh! Sim, eu sei que vocês vão se perguntar... Gui, por que você ainda não botou Psykik, o TM29, na Lady? Sei lá, porque eu não vou usar Lady, então, sei lá, não me sinto na vontade de botar. E a segunda pergunta que vocês vão fazer... Cara, por que você não transferiu o Greninja ainda? Por que eu não vou usar o Greninja? Eu posso até transferir depois, mas eu não vou usar mesmo? Se quiser, eu transfiro no próximo episódio. Opa, vamos lutar, amiguinho! Vamos lá! Ha! Ahn... Faith moves mountains, a fé move montanhas. Concordo, cara! Muito bem! Nossa, eu demorei pra traduzir, eu tô meio aéreo agora, né? Você é desafiado por faixa preta Clayton. Vamos lá, Clayton! Vai, Hariyama! Hariyama! Beleza! Lady, eu escolho você! Lady! Agora! Lady! Raio Psykiko! Ihuuu! Vai morrer! Viu? Se tivesse botado só e que não teria acontecido. Ih, rajada de vento! O que ele vai tirar? Magneto! Magneto! Agora! Spark! Faísca! Conseguimos! Hariyama, derrotado. Magneto 612 de XP. Lady 593. Se derrotou o faixa preta Clayton. Ah, minhas esperanças foram destruídas. 896 de dinheiros. Ahn... Agora a minha pergunta é, o que que tem aqui? Tem uma pokébola. Isso eu sei. Pegá-los eu tentarei. Pokémon! Que tipo de pokémons nós temos aqui? Ledian. Eu já tenho Ledian. Eu não quero outro. Ai meu, eu não quero, meu. Ah, tá cheio de vomito esse Ledian, velho. Não vale a pena. Vamos seguir. Vamos reto que o barato é louco! Oh, louco! Saudações, desafiante. Deixa eu me checar sua coleção de Z-Crystals. Sim, entendo. Olha, você tem o Electrum Z. Agora eu acho que eu vou abrir o portão pra você. O que você enfrenta lá em... O que vai enfrentar lá em frente é um desafio... Uma trial do desafio fantasma. Aproveite. Ok. Sabe quem é que vai derrotar todos? Jorge. O curioso. Exatamente. Tá, vamos botar aqui então. Calma aí. Cadê? Z-Ring. Fishing. Tá, então calma aí. Decidium. Compatível com Corujinha. Vamos tirar o Sharp Beak. Compatível. Tá. Rosanium, Faranium, Phytanium, Normanium. Ok. Tá, não tem o de noturno ainda. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí então. Muito obrigado e até mais. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.